Muito bem, nossa reportagem fala diretamente do ginásio do bairro Alto Paralímpico, onde nesse local nós temos o processo, todo o trabalho é para quem foi vacinado aqui, teve que comprovar o endereço, mas agora já com a segunda dose, a gente vê que o pessoal já tem a inscrição na própria carteirinha, tomou a primeira dose aqui, portanto já comprovou o endereço e dessa forma é uma situação mais tranquila, há uma fila por volta aqui das 11 horas da manhã, então durante o dia a gente percebia uma movimentação de fila, mas flui sem problemas aqui no local. Então segundo o que foi relatado pela organização, não tivemos ainda nenhum tipo de problema com relação a longas filas ou mesmo algum problema de comprovação, tudo foi realmente realizado de uma maneira também com um número grande de funcionários e voluntários atuando por aqui e do lado de cá o pessoal que está já tomando a vacina. Portanto no bairro Alto, uma situação bastante tranquila. Nesse dia, segundo dia da vacinação em massa, segunda dose para a população de Botucatu. É um número grande que recebe, o número de pessoas aqui que recebem o ginásio, mas fluindo com bastante tranquilidade neste domingo, dia 8 de maio. Essas são informações que nós temos diretamente do bairro Alto.